O PSD está completamente fora disso, na exata medida em que o Partido Social-Democrata nunca prometeu aos professores, aos funcionários públicos, fosse a quem fosse, aquilo que o Partido Socialista prometeu e aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP também prometeram na coligação parlamentar que existe. E portanto, se não há dinheiro, então não se podia ter prometido aquilo que se prometeu. E quando também o Governo diz que nós estamos quase no País das Maravilhas, que acabou a austeridade e que há dinheiro para tudo, de certa forma está a incentivar todas as classes profissionais, neste caso os professores, a dizer então, se estamos no País das Maravilhas, se a economia está uma maravilha, se nós não vivemos em austeridade, façam favor de cumprir a promessa que fizeram. E portanto, o Governo tem de resolver este problema, não tem de ser resolvido, obviamente, por uma oposição que nunca prometeu mais do que aquilo que tem consciência que poderia ser dado. E portanto, nós nunca falámos nisso, nem agora, nem no tempo do meu antecessor, nunca falámos dessa forma, porque temos consciência do sentido das responsabilidades. Está à vista que, naturalmente, o País não é aquilo que o Governo diz que é. Porque se o País fosse aquilo que o Governo diz que é, não só agora cumpria com os professores, como Olho, por exemplo, também cumpria em matéria de combustíveis. Porque em matéria de combustíveis, também foi dito que o imposto aumentava, mas que depois baixaria, se o preço do gás ao óleo, o preço da gasolina, aumentassem. O que é que nós estamos a ver? Nunca o preço esteve tão alto e o imposto não baixa. Porquê? Porque prometeram aquilo que não podiam prometer. O que não é sensato é nós prometermos aquilo que não podemos prometer. Eu tenho sempre muito cuidado com isso, como sabem e os que me conhecem há muitos anos. Nunca me veem, mesmo na oposição, não entro em populismos, não ando a prometer aquilo que sei de antemão, que é impossível. Não se faz isto, está-se permanentemente a fazer isto na política, depois semeia-se ventos, colhe-se tempestades.